Bom dia! Quinta-feira, vou gravar a alimentação de hoje pra vocês. É pra quem não viu o vídeo anterior, eu fui na reconsulta com a nutricionista, ela deu uma mudada no meu cardápio, eu expliquei tudo pra vocês no vídeo anterior, tá? Porque a gordura deu alta, então ela deu uma mudada no cardápio, pra essa gordura abaixar, comer menos carboidrato, e vou, gente, tentar fazer mais exercício físico, porque vai ser muito bom, né, pra ajudar. Então eu vou ter um acompanhamento com ela até eu chegar no meu peso, que ela falou que eu posso ficar até no 64. E eu tô no 69, né? Então é isso, né, porque não adianta, né, gente, emagrecer e ficar com tanta gordura, porque tá muita mais. Ela diz que o normal, ela tá 20 e pouco, mas tá 40 e pouco, tá muito alta essa gordura do corpo. Então é isso, eu vou fazer de tudo, né, pra baixar, pra melhorar, fazer exercício físico, vou seguir a alimentação, que ela mudou. O café da manhã e o almoço, eu vou comer o que tá no cardápio, que eu comeria antes mesmo. Ela mudou no café da tarde, a colação e a janta. No lugar do arroz, eu vou comer batata e na colação vai ser mais a vitamina, vai ser... Ai, meu Deus, peraí, tipo, na colação vai ser o ovo e uma fruta. No café da tarde vai ser uma vitamina. Uma vitamina, é, uma vitamina, eu acho. Eu expliquei tudo no vlog anterior. Mas então é isso, assim que eu for tomar café, eu vou mostrar pra vocês que agora é cedo, o horário do meu café é 9 horas, agora são 7h32. O horário do meu café é 10 horas. Café da manhã então, banana com mel e granola Aqui 20 gramas de queijo, 3 torradas Aí hoje eu passei com requeijão Esse vai ser o café da manhã Já tomei o café da manhã, agora eu vou começar a tomar água Porque senão eu não tomo nada É hora de começar a mexer com o almoço Já são 10 e pouco Uma coisa que ela me falou ontem, gente Porque eu tava comendo, por exemplo, 100 gramas de cenoura O que tava lá Ela disse que é o que eu posso comer Então eu posso comer mais, mas sim menos, se eu quiser Eu tava comendo aquele monte de salado Eu achava muito 100 gramas Então agora eu vou começar a fazer um pouco menos, né? E é isso, gente Eu tô achando meu cabelo tão assim, mais gostoso Sabe? Ó, tá bem brilhoso É, vamos ver se aquela vitamina que eu tô tomando vai ser boa pra mim Que eu mandei manipular, né? Foi a nutricionista que passou Ela disse que ele é muito bom É o SOS Mulher Vamos ver Como que vai ficar o cabelo Coloquei a cenoura pra cozinhar Deu 59 gramas, tá? Ótimo, né? Eu não sou muito fã de cenoura, gente Eu não gosto de muita coisa Mas eu como Que nem batata doce Agora eu vou até comer Não gosto muito de ovo Eu vou até começar a comer ovo E... Aí eu faço assim Aí coloco limão e sal Tô nem usando óleo pra temperar E... Fica mais gostoso de comer Agora são 11 horas É... Tem uma porção da fruta Então eu vou chupar aqui uma mexerica Ela diz, gente Que não é pra mim pular as refeições É pra mim ter todas as refeições que ela passou Caso eu não tiver com muita fome Não precisa comer tudo Tá? Agora eu vou lavar o almeirão Pra fazer... Ai, gente Eu gosto bastante de rúcula Mas rúcula É ruim que murcha muito rápido E depois se corrível pra lavar aquelas folhinhas, né? Aí eu acabei preferindo trazer o almeirão Eu lavo umas três folhas Hora do almoço Ó, 30 gramas de arroz 50 de carne moída 50 de feijão E aí aqui deu 59, né? Que eu falei pra vocês De cenoura E aqui fiz um almeirão Esse vai ser o almoço Aí tem uma porção da fruta Que eu vou usar o maracujá Pra fazer suco depois Então, agora vai dar três horas Vou tomar aqui o café Depois vou esperar um pouco pra fazer exercício Porque se eu fazer exercício primeiro pra tomar café Vai ficar muito tarde o café Vai ficar muito desregulado Então é pra mim fazer vitamina Aí eu escolhi a fruta banana É pra mim colocar uma colherzinha de sobremesa De chia e de linhaça Eu passei na frutaria E comprei batata doce Olha só, deu R$1,00 R$1,09 Uma coisa assim Tava bem barato Porque elas estavam bem feias, viu? Escolhi algumas lá Aqui também eu vou comer só 15 gramas, né, gente? Na janta ainda só Ó, tanto que eu peguei De batata Então é isso Vou preparar agora a vitamina Vou colocar o leite A banana E aí eu adoço com adoçante Aí depois de pronto Que eu vou colocar a linhaça e a chia E é isso Esse vai ser o meu café De todos os dias, né, gente? Vitamina Ou pode ser suco verde também Mas eu prefiro vitamina Que sustenta mais, né? Daí eu coloquei a chia e a linhaça É... Teve que mudar, né? Então se fosse só por causa de emagrecer Tudo bem eu continuar como tava Tava antes, né? Porque vocês viram Eliminei 2,9 kg em 15 dias Então, perfeito Na verdade, 14 Que eu comecei no outro dia É por causa da gordura Então aí Ela tirou os carboidratos Eu vou comer arroz Uma vez só no dia Aí na janta vai ser a batata, né? Como eu falei pra vocês E na janta eu podia comer fruta Pão Aí tinha várias coisas, né? Uma coisa do café Aí passou só pra vitamina Mas, enfim Já estou pronta Pra fazer o exercício Maia o cabelo bem no alto Coloquei o top Às vezes eu faço assim também, gente Ó, com o top Ainda mais que tá bem calor Com o top de shortinho Né? Mas fazer com a blusinha mesmo Tênis E é isso aí Agora vocês vão ver Com mais frequência o exercício Tava lá no sofá quase dormindo, sabe? Conchilando Que eu acordei bem cedo hoje Mas tem que fazer, né? Enfim Tava lá no sofá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Tchau. Eu quero pelo menos fazer 30 minutos De dança, exercício, gente Porque sinceramente, caba as forças Até 30 minutos Deu quase 27 Cansa muito Tem uma hora que as pernas Não respondem mais, sabe? Mas eu quero pelo menos Tentar fazer, ai, 26 30 minutos Porque cansa, cansa, cansa Minhas pernas estão doendo demais Nem consigo alergar muitas pernas direito No exercício, no final, porque Ficou doendo demais Mas concluído, né? São das 5 e meia Ovo Ovo pode ser mexido Batido, né? Omelete, enfim Então tá aqui um ovo e uma fruta Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Ó, eu peguei aqui o ovo Pra fazer Aí a nutricionista Falou se eu passe laranja Na fruta seria muito bom Porque ela é rica em vitamina C, né? Então vai ser uma laranja E eu vou fazer esse ovo Acho que normal mesmo Vou fazer batido, não Estou aqui fazendo meu ovo Eu bati só um pouco Eu falei pra vocês que não ia bater Mas eu dei uma mexidinha assim E frigideira antiaderente é muito bom, né, gente? Faz pouco tempo que eu tenho Olha, o ovo aqui está super saudável Porque eu não usei uma gota de óleo Aí eu coloquei sal Usei orégano E tempero vinagrete Quero tentar tirar ele inteiro, né? Olha só Tô com uma mão, peraí Mas ele vai sair inteirinho Então a colação de cinco e meia Vai ser um ovo E uma laranja Cozinhei batata doce Aqui cenoura E aqui é... Como que fala? Repolho Hora da janta Aqui tem 15 gramas de batata doce A cenoura é cozida Repolho Temperei só com vinagre e sal E aí ninguém vai jantar aqui em casa Eles vão comer outra coisa Então, né, gente? Eu peguei o mais fácil A gente fala de comer de vez em quando Mas sempre tem esses imprevistos Que é mais rápido Então aí eu peguei Cozinhei a salchicha mesmo Não preferi não comer ovo Porque ovo eu já comi Eu não sou muito fã Então pra não tirar mistura Tem que fazer só pra mim Porque é complicado Quando é só pra mim É mais difícil Aí eu peguei Vou comer salchicha mesmo Eu não me importo Eu gosto E é isso